Neste momento antifascismo, seguindo uma boa travesti. Isso, dando um hashtag, ele não, lá no canal da Sabrinaca. Exatamente, tem três vídeos já do meu canal. Começou faz uma semana, a gente tá crescendo aos poucos. É isso. Vão me ajudando lá no YouTube, Sabrinaca. Os vídeos estão babados, hoje são da Nélis, viu? Já houve este conteúdo na Nélis, pra liberar mais vídeos por semana, tá gente? Já, já teve realmente. Pra ela se mancar, se pôr no lugar dela. O meu canal monetizou hoje, gente. Então, o que acontece? Assistam novamente os meus vídeos, se vocês puderem. Porque agora que o meu canal tá monetizado, eu não ganho pelos vídeos de antes, mas eu ganho pelos de agora. É em diante. Então, assistam de novo, que não custa nada. Salve, Aquiles! Tá valendo o quê? Rolas do Rola Awards. Que eu sou falsa, porque eu tava falando mal da hospitalidade deles. Você falou? Amiga, nunca. Eu agradecido um tanto às meninas pela hospitalidade e pelo que elas fez por mim. Meu Deus! Eu tô sem chão, gata. A Benete vai ficando agora... Ah, as bichas estão... Ah, agora eu entendi. Elas estão instigando ela lá, ó. A Benete falou que sua peruca fede a cocô. Olha, essas bichas desgraçadas. Vocês estão vendo? O Bolsonaro vai se pular no Twitter, se ele ver essa foto. A gente tinha que divulgar essa foto pro Bolsonaro, eu sei. Todo mundo marcando ele lá pro Bolsonaro. Uhum, pra ele se mancar, se pôr no lugar dele. Obrigada, Léo. Pelos likes, obrigado. Obrigada a todo mundo pelas cocas, pelos likes, por todo. Ederson, o Parque Jim. Todo mundo. Oba! Melhor pinto, Mato Grossense. Mentira, meu pai! É a categoria do Benete. Tem o meu pinto lá, mas eu mandei. Ó, o 280. Bonitinho tudo. Bonitinho tudo. Sabe o que foi inventado aqui, né, amiga? O sofá... Aham. O sofá todinho, cheio de... Cheirinho de cou, né? Porque tava pelado, sentado no sofá. 245, uma linha bem melado. A gente não sabe se é gosso, se é porra... Ou se é... Já o 297 parece uma coisa mais assim, né? É, tá mais brilhante, mais reluzente, uma coisa assim. Mas é uma coisa chamativa, atenção. Uma delícia. Tá mais natural também. É, acho que eu vou botar nele. Ah, tá bem servido aí no Mato Grosso, né, Binete? Tu já pode pedir uns arrobas. Eu tô maravilhosa. Puta que pariu, no Mato Grosso. É que tem alguém que roubar não, por isso aqui. Já pode pedir. Ninguém deve ter ninguém nesse sertão que tu chama de casa, né, amiga? Duvido bastante. É a segunda maior cidade do meu estado, tá louca? Pão de pão seco, pão molhado, igual a Nuj. Sério, mano? Não gostei de nenhum. Eu exijo uma categoria pra Números Gerais, né? O Luke mandou o ovo da madrinha. Manda o outro, né, Luke? Pra mostrar que você não é aleijado de ovo. Que você tem dois ovos, não um só. A rola, a gente já viu o que você tem. Agora, cadê os ovos? Obrigada, amor. Obrigada pelo ovo e pelos likes. É isso, é isso. Que era uma categoria pro Rio Grande do Sul. Mas já foi a categoria pro Rio Grande do Sul. Categoria antifascista. Fala pra gente me marcando, Benetto, veja aí. 297. É isso. Vamos ver qual que vai ganhar. Ó, deu 100% aqui já, já ganhou. Amigo 280 tá ganhando. Vamos ver o que vocês vão ganhar do ovo ou do Luke. Vamos ver se o ovo do Luke é um bom ovo ou não é um ovo tão bom. Se é um ovo tradicional ou se é um ovo choco. Se é um ovo caipiro ou se é um ovo normal. Olha, me mandaram aqui. Obrigada pelo balão. Seja mais lendário do que o 324. 324, nossa, o melhor. Eles são bons. Se ele não ganhar esse prêmio, eu dou meu prêmio pra ele. Sabinoca, por que a Tiva não gosta de ser feminina igual a mim? Amor, porque não sei. Porque acho que, sei lá, tem muitos que gostam. Então, procura, sei lá, os bof gostam de CDzinha, gostam de afeminada. Tem muito hétero, gosta de uma boa CDzinha, uma boa afeminada. É verdade, o bof que eu fico, ele foi uma coisa afeminada. Não dá pra você pegar muito o bof hétero, que é melhor do que pegar viado. Meu... Ué, deixa eu te ver. Teu amiga do... Agora apareceu. Meu pai? O que é esse 47? Deixa eu ver. Meu pai? Deixa eu topar, sabe? Isso daqui é quantos centímetros, gente? Uns 25, será? Ou mais? Amiga? Amiga? Eu fico passada quem aguentou uma rola nessa. Sabem que o 32 também... Ah, mas não, mas o 47, ele é meia bomba, se você for ver também. O muito grande, geralmente, é meia bomba, gente. Não fica duro 100%. Prova na mão dele. Então. É, amor. E a amiga, pra você dar uma noção, ele ainda tem fimosis, um pontão grande desse. Acho que não, amiga, ele só não tirou tudo pra fora. Ele tá puxando o curinho pra trás, olha lá, na mãozinha dele. Será? Eu acho que sim. Olha lá, o tênis embaixo da cama. A calça que ele acabou de tirar embaixo e em cima da cama. Será que é? Acho que não, viu? O guarda-roupa empenando, porque joga água no chão pra limpar. Apenas que ela tá reparando, coisa que eu não tô vendo nada que ela tá falando. É, amiga, aqui o guarda-roupa dele aqui do lado. Meu Deus do céu, esse homem. E eu fiquei apaixonada, eu fiquei... Nossa, eu tenho uma bicha, fã da Camila Cabelo, que ela tá postando o tênis de lyre em todos os comentários. Ela tá achando que a Camila ganhou alguma coisa ali? Depois tem uma votação por geral, gente? De todos, de todas as categorias, será? Tô passada. Agora é de certo, nota. Eu acho engraçadinho, gente. Eu gosto dos vídeos de K-pop em tudo. Quando colocam em tudo. Eu acho muito engraçadinho. Eu também gosto. Mas, gente, enquanto vai vindo aí o negócio, vai falando com o chat aí, Bredo, pra mim. Eu vou pegar uma boa panqueca, eu tô com fome. Tá bom, vou meter o panarique aqui. Não vai meter nada, viu? Não vai dar só da minha live, não. E aí, gente, o que vocês querem saber? O Lamento tá duríssimo em casa. Quase batendo o bolo. Pior que não, eu tô admirando muito aqui. Não vou negar que eu estou dura, mas... Porque o Boff, ele deu um nome. Ele deu um nome, querida. Camila se serviu pra limpar a casa do Clipson Calmeira. Oi, Bineiros. Oi, meus amores. Como é que vocês estão, meus gostosos? Como tá aí, Rondônia? Rondônia é gay, safada. Cadê a gente se levantando? Adem, puta, salsa? Não. Seu categoria, analisei. Sério? Deixa eu ver. Putz. Deixa eu ver, peraí. Atualiza, Prikito. Meu pai. Pinto internacional. Passada. Detestei os dois. Oi, Belíssimo. Oi. JV, me xinga, meu neto. Seu lixo vagabundo desgraçado do caralho. Rola pequeno. Me quero ver, meu. Ai, ai. Só que a categoria... Demi já tá batendo? O que é isso? Quantas as fofocas do momento. Nick, liga pra Nick agora. Amiga, ali que tá em live. Eu tava já, né? Itália. O Itália, acho que... Nada demais. É, mas o Portugal também... Portugal também, menos ainda. Devolve meu ouro, porra. Eu não gostei muito, não. Por que me ignoras? Por que, Alberich? Tô aqui, amor. Boa noite. Eu vou estar indo no Itália, entendeu? Porque por jogar roubou nosso ouro. E não merece ganhar numa... Fora que o Itália é muito mais grosso, muito mais bonito. Na, 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 na. Amiga, acho que eu tô namorando. Namorando com quem? Com o Denilson. Meu Deus. Eu vou votar no Itália, gente. Porque o Itália não rouba ouro. Eu também. Eu também. Itália, com certeza. Vamos, 100%. Eu fico oninhada quando as meninas comem live por causa do som. Ah, achei. Sinto muito, mas... Eu não vou ficar com fome, não. Eu vou comer live ou desligo a live. Tá meio agitando ar aqui no YouTube. Ai, amor, obrigada. Que bom que você gostou. Tá tudo, né? A neve despisa. Vou jogar com o pessoal. Nossa, o Itália humilhando Portugal. Eu tô amando. Vamos jogar um LOLzinho. Eu quero jogar LOL. Ai, todo dia tem LOL. Ai, todo dia tinha GTA. Ai, todo dia também teve ARK. Agora é a era do LOL. Deixa o LOL um pouco. É isso aí, gente. Já foi. Chega do Pinto Awards. Vamos jogar LOL. Vamos lá, então, amiga. Beijo. Beijo, beijo. Com a companhia, pessoal. Gente, deixa eu falar. Quem não... Quem não gostar de LOL, quem não quiser assistir LOL, quem não quiser LOL, enfim, a Niki tá online jogando GTA. Vamos lá com a Niki, quem não gosta de LOL, tá bom? Mas obrigada pela companhia, mas obrigada pela companhia e não tem o menor problema. Quem não quiser ficar por causa de LOL, porque não gosta. Ninguém é obrigado a fazer nada que não gosta, né? Gente, o meu rage no LOL, deixa eu pegar pra vocês. O meu rage não é um rage de... Ai, de eu esculhambar a pessoa, xingar ela e tudo. Meu rage é tipo assim, meu Deus, você é muito ruim, péssimo, horroroso, pior do mundo para jogar o jogo. Tipo, não é... Tipo assim, é um rage que não é bom, né? Óbvio, nenhum rage é bom. Mas, tipo, não é um rage que me dê ban, sabe?